Olá, meus amigos que assistem os vídeos do Chicó, é obrigado! Mais um vídeo aqui com a Dona Socorro, faz tantos dias que nós não gravamos com a Dona Socorro As nossas amigas que nos assistem já estão com saudade de vocês E eu com saudade delas? Ai, Maria, eu tô com tanta saudade de minhas amigas que vão falar no telefone Você falar? Eu tô com saudade delas, a Dona Ana Maria, a Dona Ana Santa, eu tô com saudade, Chico, não vou mentir Dona Socorro, você emociona, né? É, tô com saudade delas Ontem eu tava lembrando delas, né? Mas eu não tenho o telefone agora, mas eu vou comprar o telefone e compra pra mim, confere, Jesus? Lembrar das nossas amigas que tanto acreditam na gente, a Dona Socorro fica emocionada Faz tantos dias que não fala com elas, né? É isso aí, a Dona Socorro, é verdade A gente fica com saudade, né? É saudade dessas pessoas que acreditam tanto na gente Sem conhecer a gente pessoalmente, mas tá sempre acreditando na gente É assim, eu sempre digo, é meio que ser uma família da gente, né? É uma família, é uma família da gente, né? É uma família, nós estamos aqui com uma família da gente São as pessoas que só de estar aqui no canal junto com a gente É porque acreditam na gente, gostam da gente Gostam do que a gente tá fazendo, entendeu? A gente, ai Maria, eu sou muito grato A... É, ter esses amigos junto com a gente Amigos, amigas, que acreditam tanto na gente E a gente, eu mesmo, cada dia que eu repito a falar Todo dia que se passa, eu procuro dar o meu melhor Pra rir mais amigo pra gente, entendeu? É verdade, é verdade Pra ajudar a gente a fazer esse trabalho Que é bom demais, muito bom, mas Maria? Pois é, Maria, a gente sente falta Eu sinto muita falta, eu tava até falando pro Franco ontem, comentando, né? Com o Franco, eu digo, o Franco eu tô sentindo falta Minhas amigas, eu falo lá, eu acredito que você tá sentindo falta Aí ontem eu tava, eu sempre, eu tô ajudando uma velhinha ali Que a bichinha tá meio adoentada, né? Cê sabe, né? Onde você foi, lá em Itaí, até mesmo que você tô lá E aí eu falando pra elas, minha filha, mas vai dar certo, se preocupe não Aí eu comecei a chorar, ela disse, o que foi, meu? Eu digo, ó meu, porque eu tô com saudade, né? A gente sente falta, Chico Tá com saudade das amigas? Eu tô com saudade das minhas amigas, eu falo lá com elas, ai Maria, eu tô com saudade Mas vai dar certo, confere em Jesus Vai, vai dar certo, vai O Senhor nunca desaparece, nunca A dona socorra, ela usava o telefone do filho dela Era, mas ele precisou E aí o filho dela precisou e agora tá citar sem telefone É verdade Isso é a grande realidade É verdade, mas vai dar tudo certo, então socorro Em nome de Jesus vai dar certo Sempre, eu digo, sempre o Senhor sempre tá abrindo, abre as portas e vai dar tudo certo Eita Nunca, eu nunca Exatamente Eu nunca deixo de ir Não perca a esperança, né? Não Jamais, jamais, jamais Pois é isso aí, minhas amigas e meus amigos Obrigado, obrigado por você estar com a gente Muito obrigado Continue compartilhando nossos vídeos Que é pra gente fortalecer o canal Verdade Mais ainda, pra gente poder ajudar mais pessoas, viu? Verdade Chegar em mais gente que tá precisando da gente Ai Maria, eu sou muito grato a poder estar fazendo esse trabalho Grato mesmo Não acredito Você sabe o CMV, o tamanho da minha felicidade de fazer esse trabalho, viu? Não acredito E a dona socorro aqui, eita Maria, breve nós vamos inaugurar um forno É sim, com certeza Com certeza Breve nós vamos inaugurar um forno ali na nossa amiga dona socorro Que a nossa amiga dona, a nossa amiga anônima dos Estados Unidos mandou o dinheiro pra Fazer o meu forno Fazer um forno, um pilar lindo, um pilar mais lindo Você, nos próximos vídeos com o nosso socorro, você vai ver Estamos finalizando E vai dar tudo certo, viu? É verdade Em nome de Jesus, vai dar tudo certo Vai sim E meu muito obrigado Obrigado a todos Aqui eu tô com uma amiga nossa Que veio de São Paulo Ele disse, Chico Ela veio nos visitar A nossa amiga dona Rita Ei dona Rita, aquele abraço Meu Deus Ela veio nos visitar e trouxe essa sacola de presente pra você e seu Franco Meu Deus Eita dona Rita Dona Rita, muitíssimo obrigado Se quiser abrir um pouco, você pode abrir pra nossas amigas que estão nos assistindo Com certeza elas vão querer ver Mas será o que é que tem dentro dessa sacola? A dona Socorro não a mostrou A dona Socorro não mostrou, né? Mas aqui tá conchado Dona Rita, obrigado dona Rita por você estar com a gente Obrigado por você compartilhar os nossos vídeos Eu sei que você compartilha os vídeos pra chegar em mão de mais gente Que tem vontade de ajudar o próximo Nossa Camisa do seu Franco Seu Franco Eita, oi seu Franco Seu Franco Camisa pro seu Franco É sim Bastante roupa pro seu Franco aí Eita, e tá cheirosa Tá cheirosa Ah, mas eu tô sentindo o cheiro daqui É longe, né? Mas tá cheirosa Bastante roupa, né? Bastante roupa Pronto Bastante roupa pro seu Franco E uma coxa Parece que é uma coxa de cama É Uma coxa de cama, é? É Olha aí Verdade Uma coxa de cama Uma linda coxa de cama aí Mas é certo, né? O seu Franco vai passando aqui com a escada no ombro Ele tá ajudando o ombro ali O rapaz ali O rapaz ali fazer o trabalho Muito obrigada, dona Rita, né? Dona Rita Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Por você estar com a gente Obrigado por você fazer parte desse trabalho Verdade E aqui eu quero dar o recado da nossa amiga Carme Lindoso Carme Lindoso Ela mandou pra você 50 reais Aqui está Bom, obrigada Chica, entrega pra dona Socorro Muito obrigada Chica, esse dinheiro caiu na Carmaria Foi na hora certa Porque amanhã Eu quero fazer dois exames, né? É O médico pediu porque eu tô começando a sentir uma tontura E fazia que o médico pediu pra mim fazer esse exame, né? Uhum De sangue E também eu tenho que fazer esses dois Esse que ele pediu pra tontura e um pra meus braços, né? Porque começou com umas caroceiras nos meus braços Começou, como se diz, arrebentar tudo de novo Porque um tempo deixou aparecer, né? A minha orelha agora de novo, né? O médico pediu pra mim fazer o exame de novo Uhum Aí chegou na boa hora Chegou na hora boa É sim Fazia um exame Se você quiser até conferir Que a gente A gente Nem gostaria que você conferisse Mas é bom conferir Você sabe por que a gente anda com um dia A gente tá nessa meio de pandemia De gripe Que é, Mariana É verdade É, hoje mesmo eu tô saindo mesmo Porque E tem um vídeo meu aí Que eu tava tão ruinzinha Dá fraqueza às forças Mas acaba a cilar a sua mão Com álcool E Que é, Mariana A minha irmã até disse Maninho, o que que tá acontecendo Que você tá daquele jeito Eu digo Olha, gripe Gripe? Hoje mesmo eu tive que tomar bastante chá Pra eu poder sair de casa Tinha que aquele dinheiro lá Que você trouxe Nossa amiga Mandou pro Franco Foi só pra comprar remédio pra mim Só pra comprar remédio E pro meu menino Tava doente também O bichinho vomitou O bichinho nas marias Ficou ruim Aí tava faltando umas coisas Ele pegou Foi comprar Ele disse Ô meu Deus Ô meu Deus Será que essa nossa amiga Ela desriou os pensamentos Foi na Esperantina Comprou medicamento pra mim Comprou as coisas Que estavam faltando E é aquela coisa Mas O senhor sempre tá com a gente O senhor tá com a gente Sempre vai dar tudo certo Em nome de Jesus A gente acredita muito Que vai continuar dando certo E melhorando pra muitas pessoas E tem um nosso amigo aí Que sempre pergunta Por minha horta Tá chegando a ordem No próximo vídeo No próximo vídeo Nós mostrarmos a minha hortazinha Que eu tô começando Eita que bom No próximo vídeo Tô começando É assim Dá um vídeo da horta Vídeo do forno Depois a gente vai fazer A inauguração desse forno Viu Exatamente Bolo Bolo Já tá já uma pulbazinha Já reservada ali Tá Para inaugurar o forno Uma pulba reservada Para fazer bolo Para fazer um bolinho Com certeza A inauguração desse forno Eita Nesse dia Não vou comer bolo Até umas horas aí Pois é Pois é isso aí meus amigos Muito obrigado Aqui vai ficando Mais um vídeo Que eu andei no socorro Você tem mais alguma coisa A falar Não só muito obrigado Tô com muita saudade De todos né Todas as amigas E amigos Que nos assistem Obrigado Por você estar com a gente Vai ficando aqui Mais um vídeo Que continue Compartilhando nossos vídeos Se você não é inscrito No canal Que se inscreva Venha fazer parte Da corrente do bem Junto com a gente Olha quem né É verdade Isso que a gente Sempre procura fazer Para o próximo né Verdade E é isso aí Obrigado Se você Nos assiste E diz assim Chico rapaz Você mandou Eu mandei uma encomenda Para fulano de tal Eu nunca vi passando Você entra em contato comigo Que a gente resolve Na hora Verdade Pois é isso aí Obrigado E até o próximo vídeo Tchau dona socorro Tchau